O exército montou o acampamento na esquina da avenida Salgado Filho com a rua Guia Lopes. A primeira a receber a pavimentação e que está interditada desde o último sábado. O asfalto velho, aos poucos, vai sendo retirado. Eu vou trabalhar por quadra, então assim que terminar a limpeza dessa quadra, que deve ocorrer amanhã, na quarta-feira já aplico uma nova capa asfáltica aqui nesse trecho. Mais de uma dezena de máquinas pesadas e 100 militares vindos de Cuiabá, do Piauí e de Aquidauana trabalham na recuperação da via. Nós estamos fazendo a remoção dessa capa em torno de 2 centímetros e posteriormente, mais da frente, a gente espera que na quarta-feira a gente complete essa capa que tirou e coloque mais 3 centímetros em cima dela, totalizando 5 centímetros de concreto betuminoso e nada quente. A rua Guia Lopes é a menor em extensão das quatro vias que serão contempladas. Agentes de trânsito estão no local para orientar o tráfego, que estava intenso neste início de semana. A previsão é que o novo asfalto fique pronto na primeira quinzena de março. Dependendo da habilidade do pessoal, isso aí pode ser feito em menos tempo. E também a gente conta com um dia como hoje, que não está chovendo. Então a gente não pode lançar a massa se estiver chovendo por problemas que ocorrem depois disso. As obras começam a sair do papel exatamente seis meses após assinado o convênio entre a Prefeitura da capital e o Exército. Serão 24 milhões de reais para recapiar 12 quilômetros de asfalto, que só devem ficar prontos no primeiro semestre de 2019. É neste trecho que deve passar o corredor sud-oeste do transporte coletivo de Campo Grande. Mas para a implantação deste projeto ainda não há previsão. Tudo no seu devido tempo. Primeiro nós estamos recuperando os projetos que estavam prontos e estavam perdidos contra esse daqui. O início deste projeto aqui estava sendo anunciado há mais de 18 meses pela gestão anterior e praticamente estava falido. Os ônibus vão passar a circular em pista exclusiva na margem esquerda, que vai receber asfalto de qualidade diferenciada. A gente vai usar um asfalto modificado com polímero. É um asfalto um pouco mais flexível, um pouco mais resistente. Nós vamos primeiro asfaltar essa parte aqui e a última parte será a parte da esquerda, que é justamente onde vão passar os ônibus.